E aí meus amigos, meus amigos aí do canal Feiras e Eventos, Wilson Souza Estamos aqui em Serra Holândia, vou mostrar o loteamento aqui pra vocês Bem bacana, viu? Vou deixar todas as informações, tamanho e preço aí na descrição do vídeo O preço já vou adiantar pra vocês, ó, o loteamentozinho aqui, já começaram a construir bem Bem bacanazinha, bem da hora, viu? O preço vou adiantar a partir de R$ 20.000 São duas ruas de loteamento, R$ 20.000,00, viu meus amigos? Pega uma rua aqui, ó, que eu tô no meio da rua Uma pecilada e outra pecilada aqui, R$ 20.000,00, R$ 20.000,00, R$ 20.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 pra lá Mesmo caso esse daqui, certo? Ó, loteamentozinho top, próximo dessa cidade, ó Cidade de Serra Holândia aqui, ó, cidadezinha bem desenvolvida É, apenas R$ 22.000,00 para a cidade de Araripina, cidadezinha aqui E R$ 100.000,00 para a cidade do Kratos Kratos, Juazeiro, Barbalha, que é tudo emendado ali, é a cidade, né? Show de bola os terrenos aqui, viu? Pra vender rapidinho, meus amigos Terreno para Chaca, bem bacana, viu? Show de bola Se inscreva aí, chegou no canal, se você gosta do nosso trabalho, curte e compartilha Deixa o seu joinha aí pra nos fortalecer cada vez mais Ó, tem várias Chacras, meus amigos, aqui, ó A BR, pega mesmo aqui, BR-585 ali, ó Contar o carro ali 585, sentido de Araripina Pra cá, sentido de Juazeiro Bem bacana, bem da hora, viu? Se liga aí no canal, que nós temos vários vídeos Vídeo top De Chacras, sítios, fazendas E terrenos Que cabem, o precinho que cabem no seu bolso Vou mostrar aqui pra você ver ali a BR, ó Ó, posso ver que meus terrenos não é muito pequenos Dá uma Chacrazinha bem bacana Bem legal, viu, ó Aqui, meus amigos Já estamos na beira da BR, ó BR-585 A entrada dos terrenos é essa, ó Vai pegar dois terrenos de frente aqui pra BR, ó Mais dois aqui Quatro terrenos Os outros ficam de lado Eu mostrei a vocês as ruas, entendeu? Fica pra cá os outros Vira quatro terrenos Um, dois de lado Dois desse lado e dois desse Aí fica O resto tá nessa rua aqui Virada pra cá, a frente E a frente, ó Aqui tem um posto de saúde, ó Hospitais pra cá Faz várias Todo comércio tem essa cidade bem legal, viu? E, ó Aí vamos levantar o drone aí A mostrar pra vocês aqui O terreno certo Se inscreva, curte e compartilha E aí E aí E aí E aí